Está chegando o Natal. E enfeite, em muitas casas, não pode faltar. A dona Romarina mesmo pendura a luz em todos os cantos. No telhado, nas janelas e, é claro, no pinheirinho. Mas para fazer tudo isso, ela fica atenta. Cuido com as emendas, com os tepas, não ponha muito, né? E ela está certa. Tem mesmo que redobrar a atenção nos enfeites de Natal. Porque os planos de festa podem sair dos trilhos se a instalação dos equipamentos não for correta. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade descobriu que o número de mortes causadas por choques elétricos aumentou no Brasil. Em 2016, foram 599. No ano passado, 627. São praticamente duas pessoas morrendo por dia por falta de cuidados básicos. Cuidar com a instalação que está sendo feita, utilizar aparelhos adequados, né? Não vou comprar ali produtos de baixa qualidade para fazer enfeites natalinos. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado, né? Com a procedência, com a qualidade daquele produto. E também com o acondicionamento. Quando eu vou guardar esses aparelhos para utilizar no ano seguinte e assim por diante, eu tenho que cuidar para que seja bem guardado. Outra preocupação essencial é com as tomadas. Proteger muito bem ali a tomada, não usar um T com várias conexões, pode buscar uma extensão, elevar essa conexão. Você pode usar um T, uma extensão apropriada e elevar essa conexão tua com a tua iluminação. Até mesmo no caso de animais, de crianças, né? Perigo não é uma criança puxar e desconectar. É desconectar uma parte e ela pegar novamente e daí ter o contato com uma parte elétrica energizada, né? Uma parte metálica energizada. Para instalações na área externa da casa, o melhor mesmo é chamar um eletricista para garantir segurança. Para assim aproveitar tranquilo a época mais brilhante e cheia de alegria do ano. Eu ponho os enfeitinhos, as bolinhas, várias coloridas, ponho lacinhos. E as luzes, coloca também? Uhum, adoro as luzes.